Lembro quando te enchei Quando o meu cabelo se fez Os abraços que você me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me lembrou Eu achava estar bem Mas me reloou Me reloou Me reloou Me reloou Diga eu, me reloou E eu me reloou Me reloou Me reloou Eu achava esta lei Mas me reloou Me reloou Me reloou Me reloou Diga eu, me reloou E eu Me reloou Me reloou Toque em mim Toque em mim De novo Em cima de novo Eu não me vejo Eu não me vejo Toque em mim Toque em mim De novo Enche-me de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Diga eu, me relo Eu, me reloou E eu E eu Me reloou Eu Me reloou Me reloou Eu me reloou Eu me reloou Vamos dizer mais uma vez Eu me reloou 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 Somente antes de Jesus E eu Me reloou Eu me reloou Eu me reloou A Ti Diga eu, toque em mim Toque em mim De novo Eu não me rejo Sem Tua presença Toque em mim De novo Enche-me de novo Eu não me vejo Toque em mim Toque em mim Toque em mim De novo Eu não me vejo Sem Tua presença Tua presença Eu me reloou 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 Sem Tua presença Sem Tua presença Procura em mim Procura Jesus Procura Procura De paz Eu me reloou 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 Mão de sua glória Sangrou no madeiro Por mim Me conectou Salvou Curou Ele me deu um destino Um macaco Um pouco de vinho Ele me deu um som Cajado E pão Pois o anel Em meu dedo Me tirou o medo Novas sandálias Pra suportar O idio Pois o anel Em meu dedo Me tirou o medo Novas sandálias E disse Vai Me despedir Me despedir Dos meus pais Eu Diz, vamos Diga, afundei 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 Meus barcos No lugar E eu E eu Me despedir Dos meus pais Eu Queimei Queimei As carroças E eu Eu Me despedir Ele me abre o monte Pouco de vinho Ele me deu um som Pois o anel Pois o anel Em meu dedo Me tirou o medo Novas sandálias Pra suportar O idio Pois o anel Em meu dedo Me tirou o medo Novas sandálias Novas sandálias E disse Vai E eu Me despedir Me despedir Dos meus pais Eu Quero em minhas carroças E eu Diga, eu afundei E eu E eu E eu E eu Eu Queimei Minhas carroças E eu Diga, eu afundei E eu 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 E pra onde eu Irei Se não tenho Pra onde Voltar Só tenho Você Deus Pra onde eu Irei Se eu não tenho Pra onde Voltar Só tenho Você Você Pele a sua voz Declare Isso Mais forte Pra onde Eu Irei Pra onde Eu Irei Se eu não Tenho Pra onde Voltar Palavras Pra onde Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, vou dizer Pra onde eu irei, pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Palavras de vida eterna Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar Eu só tenho você E eu, eu irei Eu, que nem as carroças E eu, diga eu afundei Afundei meus partidos E eu, e eu Eu, que nem as carroças E eu, afundei Pra onde eu irei, pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Palavras de vida eterna Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Pra onde eu irei, pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Pra onde eu irei, pra onde eu irei Só tenho você, Deus Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna Eu acredito a justiça Pela minha vida Jesus, esse é o teu sangue Tua cruz Tua cruz Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu irei Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Que nos leva Que nos leva dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz Que nos faz Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como Não diga, nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Teu sangue leva-me além A todas as alturas Fala de Tua justiça Pela minha vida Isso é o Teu sangue Diga Tua cruz Tua cruz Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Onde eu posso Onde eu posso me achegar Somente Vamos aí, com a Sua voz Diga o que nos lava dos pecados O que nos lava dos pecados E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Pegue as Suas mãos o mais alto que você puder E vamos cantar isso Diga eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Vamos insistir mais uma vez Vamos dizer que o Senhor Vamos dizer que o Senhor é livre Vamos dar o Senhor é livre E diga eu sou livre Eu sou livre E eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Jesus Porque Ele vive Porque Ele vive Não temor 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 Que Ele vive Aqui Pois nós Estão Sai Nas mãos Está Nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Aplaudi Ele aí Aleluia Nós queremos estar em Tua presença, Jesus Isso é o nosso desejo Permanecer em Tua presença E eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas Eu quero estar Neste lugar Onde o amor não se esfrie E o fogo não se apague Diga em Tua presença Em Tua presença Senhor Jesus Em Tua presença Senhor Jesus Seguindo as nossas vozes Inclamar o Santo Espírito Diga isso Santo Espírito Eu me rendo Diga em Tua presença Diga em Tua presença Senhor Jesus Em Tua presença É o meu melhor lugar Diga em Tua presença Senhor Jesus Em Tua presença Diga em Tua presença Senhor Jesus Vamos lá Em Tua presença E diga Santo Espírito Santo Espírito Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Agir O meu anseio É O meu anseio Permanecer Em Tua presença Senhor Em Tua presença É onde eu quero estar Só em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua É o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Em Tua presença Senhor Em Tua presença Oh Oh Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Deixa eu vir a sua voz Tema do risco Diga em Tua Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Oh Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Não há nada Não há nada Que eu queira amar Que Tua presença É onde eu quero me esconder É em Tua presença É em Tua presença Onde eu desejo estar Todos os dias Vale mais um dia Em Tua presença Senhor Que em Tua presença Que em qualquer outro lugar Em Tua presença Quantos desejam isso Vamos lá Peça mais a presença Dele sobre a Sua vida Peça mais a presença Dele sobre este lugar Nós queremos mais A Tua presença Senhor Nada nos resta Se não temos Tua presença Oh Oh Tua presença Tua presença Tua presença Oh 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 Só quero Tua presença Sou Tua presença Em Tua presença Senhor, em Tua presença Em Tua presença Senhor, em Tua presença Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos espaços Em direção à porta Cante isso É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Levante suas mãos e cante isso Eu já coloquei as minhas vestes Estou só Te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Minhas lamparinas Estão acesas Estão acesas Em direção à porta É só bater É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes Estou só Te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei as minhas vestes Estão acesas Estou só Te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 A casa, hoje mora aqui Diga tem fogo, tem fogo Tem fogo nos olhos Eu não imagino no ar Que era lindo assim Que era lindo assim Meu novo esperado Eu abro a minha casa Pode morar em mim Pode morar em mim Pode morar em mim Seu Deus Pode morar em mim Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando um vão Vamos dançar Maranata Maranata Diga isso mais uma vez Eu já coloquei Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando Vamos dançar Maranata Maranata Vem nas suas mãos Vem nas suas mãos Vinícius És a palavra Um com Deus Altíssimo O mistério O mistério De Tua glória Cristo em Ti Se revelou Ó comido esse nome é Ó comido esse nome é Maior que tudo ele é O nome de Jesus Meu Rei Ó comido esse nome é Maior que tudo ele é Ó comido esse nome é O nome de Jesus Jesus Deixou o céu Parar buscar O que veio pra nos resgatar O que veio pra nos resgatar Amor maior que tudo ele é Temcado Nada vai Nada vai Nada vai Só com maravilhoso é Só com maravilhoso é O nome de Jesus Meu rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte Príncipe da paz Emmanuel A morte vence O velto rompestes A tumba vazia agora está O céu te adora Proclama a tua glória O céu é vencível O céu é vencível A tumba vazia agora está Ele é o poderoso Poderoso O nome é O poderoso Pega as suas mãos, vamos dizer que Ele é invencível Ele é invencível, inigualável Hoje pra sempre reina Teu é o reino, Tua é a glória Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso 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 Minha alma anseia Minha alma anseia Vamos, igreja, ser seu desejo e seu coração Vamos cantar isso, diga Poderoso Poderoso Tu és Poderoso Poderoso Minha alma anseia Minha alma anseia Por ti Vamos mais uma vez Poderoso Deus Nossa alma anseia por ti, Jesus Poderoso 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 Minha alma anseia Por ti Com as suas mãos e aplauda Ele Aleluia Te amo, Deus Sua graça nunca fala Todos os dias Eu sou em tuas mãos Eu sou em tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tem Eu cantarei Na bondade de Deus Tua doce Sua doce voz Que me guia em meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Sei que és meu Pai Que amigo és Eu cantarei Da bondade de Deus Diga, és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Por todo o fôlego que tenho Eu cantarei Na bondade Ele é fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Na bondade De Deus Me seguirá Me seguirá, Jesus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Vamos tentar isso mais forte Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tua bondade me seguirá Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Tua bondade me seguirá És fiel És fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão 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 Um bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade Eu cantarei Eu cantarei da bondade Eu cantarei Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade 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 Para Ele são todas as coisas Porque dEle, por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle, por Ele Porque dEle, por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle, por Ele Para Ele são todas as coisas Vamos dizer a Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Traz sempre a vez Para todos sempre A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Para sempre a vez Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Quão profundas riquezas Tão profundas riquezas Tão profunda riquezas Tão profunda riquezas Tão real e o conhecer de Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Tão insondáveis A Ele a glória A Ele a glória Toda é glória só pra Ele A Ele a glória Pra sempre, amém Só pra Ele toda é glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Toda é glória seja sempre Ao Teu nome, Jesus Se a mais me quer Te damos toda é glória Toda é honra Toda é glória Toda é glória Toda é glória Vais com a voz e diga a Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Só pra Ele A Ele a glória Pra todo e sempre Pra sempre Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Eu posso ouvir a sua voz declarando isso pra Ele Eu posso a igreja dizendo a Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória Tu és o Deus dessa terra A glória A glória É com o nosso Deus Não, não, não Ninguém É com o nosso Deus Se você crê nisso Vamos profetizar isso É com o nosso Deus Será que Ninguém É com o nosso Deus 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 Grandes coisas Grandes coisas Grandes coisas Estão por vir E grandes coisas Vão acontecer neste lugar Grandes coisas Grandes coisas Estão por vir E grandes coisas Vão acontecer aqui Eu creio Quando você recebe Este novo tempo Eu creio Grandes coisas Eu profetizo Sobre a sua vida Sobre a sua casa Eu profetizo um novo tempo Sobre a sua família É um novo tempo Sobre a sua empresa Sobre os seus negócios Há um novo tempo Vamos lá Você recebe isso Eu profetizo Um novo tempo De grandes coisas De coisas novas Que Deus irá fazer Aquilo que olhos não viram Que ouvidos não ouviram É o que eu profetizo É o que Ele tem Pra você É o que Ele tem Sobre sua vida Sobre sua vida Oh 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 Deixe-me aqui pra viver esse novo tempo Jesus Aleluia Amém